Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou dar seis dicas, seis maneiras para você limpar as suas artérias do cálcio, como tirar então o cálcio das suas artérias. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal, aperta lá embaixo naquele sininho para receber as nossas notificações e vamos lá. Quando a gente está falando de cálcio nas artérias, a gente está falando de aterosclerose. Aterosclerose é o endurecimento e o entupimento dessas artérias por gordura e por cálcio. Então, o que a gente pode fazer para limpar essas artérias? Será que algum suco? Será que alguma fórmula? Existe alguma maneira de desentupir essas artérias? Vamos lá, tem alguns pontos que são bem simples e que são fáceis de fazer. Então, o primeiro deles é parar de fumar. O tabagismo é o fator de risco principal da aterosclerose e quando para de fumar, já ocorre uma melhora significativa. O próximo passo é tomar medicamento indicado pelo médico. Então, existem várias modas de não tomar medicação, de evitar o uso da medicação, mas quando o médico está indicando para evitar uma piora futura, isso é muito importante. Então, quando há a aterosclerose, o cálcio na parede dos vasos, é importante sim seguir a prescrição médica e tomar o medicamento indicado. A terceira maneira é fazer exercício físico. O exercício físico é importantíssimo para aumentar a atividade da circulação e ele vai diminuir então a deposição de cálcio e gordura na parede dos vasos. Então, exercício físico contínuo, frequente, regular, nada de exercício físico de final de semana. O quarto item é a dieta e uma coisa muito importante que muitas pessoas se enganam é que não é o cálcio na dieta que vai causar o cálcio, a placa de cálcio nas artérias. Então, se não é o cálcio, não precisa se preocupar com o cálcio do leite, com a reposição de cálcio que está sendo dada por osteoporose ou por qualquer outra razão, mas é sim a gordura na alimentação. Então, a alimentação e a dieta tem que ser voltada para a diminuição do colesterol. Então, basicamente, são dietas com baixo, baixa gordura, sem fritura, sem os queijos amarelos, não por causa do cálcio, mas por causa da gordura, sem torresmo ou pelo menos diminuir bastante, salame, sal, açúcar, o próprio carboidrato que ele se transforma muito rapidamente em açúcar quando cai na circulação. Então, a ideia da dieta é diminuir a gordura e não necessariamente o cálcio. O quinto item é controlar a pressão arterial. A hipertensão arterial é um fator de risco importantíssimo na aterosclerose e, consequentemente, um dos fatores da deposição de cálcio nas artérias. Então, como que se controla a pressão? Para se controlar, você tem que tratar com acompanhamento médico, mas também medir frequentemente a pressão arterial. Recentemente, eu vi uma paciente que foi há cinco anos no pronto-socorro, identificou que tinha pressão arterial alta, foi dada uma medicação e nunca mais ela voltou para o médico, também nunca mais mediu a pressão e continuou tomando a medicação. Então, isso não é um controle, não é um tratamento, tem que ser feito rigorosamente e tem uma razão para isso, porque a hipertensão arterial, ou seja, a pressão arterial alta, a maior parte do tempo não causa sintomas, é completamente assintomático, você não sente a sua pressão elevada. E se você não sente, você não pode confiar no que você está sentindo para tomar ou não a medicação. Então, tem que ser medido corretamente. E, por último, controlar o colesterol no sangue com os exames periódicos. Então, é necessário fazer a avaliação periódica com o médico, fazer a dosagem do colesterol, os derivados do colesterol no sangue e fazer esse acompanhamento. Então, seguindo essas seis dicas, você vai conseguir limpar as suas artérias das placas de cálcio ou, pelo menos, se não limpar, vai conseguir diminuir a progressão da doença e minimizar o impacto desse problema. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nosso vídeo, clica no sininho lá embaixo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.